Com atividades desenvolvidas para a formação social e a capacitação profissional, o projeto já está aí, desenvolvido no interior de São Paulo pela Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba, tem mudado a vida de crianças e adolescentes. Vamos ver agora essa reportagem sobre evangelização e formação educativa. Acompanhe. Ações sociais que resgatam a cidadania promovem a inclusão social e acolhem crianças, adolescentes, jovens e adultos. Numa chácara em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, no distrito de Moreira César, um local com lindas árvores de jataí, nasceu o projeto que leva o nome desta árvore nativa do Brasil, que faz parte da Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba. O nome projeto de jataí se deu por conta do local aqui ser parecido com uma chácara, ter muitas árvores de pé de jataí. Então a população carinhosamente começou a chamar, vamos lá no projeto de jataí, projeto de jataí aí, ficou esse nome. As atividades são desenvolvidas no intuito de concretizar uma ação de evangelização e formação educativa. No início, se resumiam a um oratório festivo aos finais de semana, mas vendo a necessidade da população, as ações se intensificaram. O trabalho aqui, ele envolve várias áreas, áreas de educação, cultura, qualificação profissional, esporte e atividades. Então nós temos contraturno escolar, cursos de informática, cursos de cabeleireiro, cursos cursos de barbearia, cursos de dança na área de hip hop e balé, curso de jovem aprendiz também, medida sócio-educativa, que são jovens em conflitos com a lei. E também temos a camerata Orquestra Jovem, que trabalha a parte musical. Muitas vezes, para a gente ingressar no mercado de trabalho, a gente tem que ter algum conhecimento básico, seja de internet, de computador, se você for da área da beleza, um corte de cabelo, uma tintura. E pensando em capacitar pessoas para enfrentar essas dificuldades, é que o projeto Jataí oferece oficinas, principalmente para aquelas que não têm condições de arcar um curso. Os cursos de qualificação e empreendedorismo ajudam muito as pessoas que estão muitas vezes na busca de entrar no mercado de trabalho e essas pessoas muitas vezes não têm condições financeiras de estar arcando com um curso de qualidade. Nesse aspecto, o projeto vem ajudando muitas famílias, muitos jovens, através também do jovem aprendiz, ajudando com que essas pessoas possam estar resgatando valores, autoestima e sendo inseridas também no mercado de trabalho. Muitas vezes, a concorrência é muito grande, é necessário a qualificação profissional. E o projeto, ele vem não somente com a parte da qualificação, e sim também com o projeto de vida. A Raquel trabalha no projeto Jataí desde 2007 e diz que por conta da pandemia, o número de educandos teve que ser diminuído. Hoje, cerca de 540 pessoas participam das ações. Mas a história de ex-participantes do projeto, que conquistaram o sucesso, aproveitando os conhecimentos das oficinas e se aperfeiçoando ainda mais, enchem o coração de alegria daqueles que dedicam a vida para transformar a vida de outras pessoas. Os alunos, eles voltam aqui depois de um tempo. Temos alunos, inclusive, que estão fora do Brasil. No ano passado, recebemos um vídeo de um aluno nosso, do curso de cabeleireiro, que agora tem um salão em Portugal. E assim, eles vão caminhando, né? Alguns que foram alunos e hoje já são pais, os filhos também estão aqui conosco. Então, a gente tem bastante caso de sucesso, muitos registros aqui na nossa instituição de alunos que se formaram aqui através do nosso projeto. E aí E aí E aí E aí E aí